Oi pessoal, tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui de volta com o quadro mais bonita e hoje vamos falar do famoso olho preto. Não tem muito mistério e vamos usar poucos produtos. O segredo está na transição das cores. Vem comigo que nós vamos mostrar. Vou começar com esse marrom opaco sem brilho, aplicando em todo o côncavo, contornando o globo ocular com pincel que pode servir de referência para vocês. Sempre com movimentos circulares e de vai e vem. Agora com o lápis de olho bem macio e pretinho, preencho toda a linha d'água da modelo e vou aplicar abaixo da linha d'água também, como se estivesse dando uma borradinha aqui nessa parte. Dessa vez vou aplicar bastante aqui embaixo para aumentar o tamanho do olho, pois quanto mais eu aplico, mais realça. Mas se você não gosta, faz o traço mais rente a linha d'água, não tem problema. Vou levar o lápis preto para a parte superior também, preenchendo toda a pálpebra móvel até o côncavo, dando batidinhas, sem preocupar muito com o acabamento, porque logo em seguida eu já venho com o pincel mais firme, esse aqui é ótimo para essa função, e vou espalhando tudo. Aqui já começa a aparecer essa nuance cinza, que vai formar um degradê com a sombra marrom que foi aplicada no início. Depois esfuma a parte inferior. Em seguida, aplico a sombra bem pretinha na pálpebra móvel, abaixo do esfumado cinza que fizemos anteriormente. Volto para a sombra marrom e para o pincel fofinho, e vou colocar bem onde ficou cinza, entre o preto e o marrom, que aí melhora mais ainda essa transição de cores. Na parte de baixo também. Depois, pego uma sombra clarinha, com um pincel menorzinho, de precisão, e aplico levemente no cantinho interno do olho. Depois, levo para debaixo das sobrancelhas, iluminando e dando mais luxo no olhão preto. Cílios postiço e depois máscara de cílios. Delineador apenas na base dos cílios, para colorir a colinha. Precisamos limpar a sujeirinha que caiu aqui na parte de baixo. Vou fazer isso com um pincel bem fofinho e com pó. Enfim, está pronto o olhão preto, o famoso smokey eye, onde o segredo é brincar com a transição de cores, principalmente entre o preto e o marrom, para não ficar nada muito marcado. E a maquiagem é essa, pessoal. Laura ficou ainda mais linda. Está usando o batom Angel, da MAC. Esses brincos lindos são do meu estúdio, o estúdio Glaucia Terra. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, 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 tchau.